Ah, uma pergunta que meu filho me fez outro dia, que a gente voltou a malhar, só que dessa vez de verdade, na academia mesmo, que meu filho, a gente tava fazendo só calistenia, eu falo de verdade, mas eu não tô zoando a calistenia, que senão tem os caras da calistenia e ficar puto, tá ligado? Eu falo, não, porque meu filho já chegou num... pra mim a calistenia tava show, mas pro meu filho ele queria ficar maior, eu falei, não, vamos numa academia de verdade, que a calistenia tem um teto, tá ligado? E aí o que acontece? Muita gente mandava as perguntas do tipo assim, pô, negão, aliás, meu filho perguntou, mas os moleques já tinham perguntado, pô, mas e a questão do abdômen, negão? Você nunca ligou pra isso? Eu falei, não, tá ligado? Porque eu nunca fui de fazer abdominal, tá? A própria musculação já te tira a barriga, mas nunca fui esse cara obcecado por ter tanqueiro, mas por quê? Eu falei, porque você vai perder sua vida, você vai ter que abdicar de coisas que você não tá afim, eu não tô afim de abdicar do meu frango frito, entendeu? Eu não tô afim de abdicar do meu açúcar, eu gosto do meu bolo de chocolate, eu gosto de comer bolacha, e você vai ter que abdicar disso, e eu não tô afim, entendeu? Então, tipo assim, se eu fosse um cara que fosse atleta, ou se eu fosse um cara que tivesse afim, aí era outros 500, entendeu? Então vocês têm que saber fazer essa divisão, por quê? Porque hoje em dia estão vendendo pro moleque o seguinte, ah, você tá gordo, e as pessoas têm que te aceitar assim, entendeu? Eu falo, não, você tem que se aceitar assim, você tá gordo, você tá achando da hora? Tá gordo, tá a pampa pra você, tá gordo? Seja honesto, porque na minha época o moleque que era gordo, ele era o gordão, não existia o gordo, existia o gordão, e o gordão na maioria das vezes ele era temido, hoje que o gordão é zoado. É isso, cara. Na minha época o gordão era temido, a gente tinha medo do gordão. Na minha época o gordão era boi de porrada. Era boi de porrada. É, era boi de porrada, ele pegava mulher, ele pegava mulher, e a gente ficava assim, mas como é que ele consegue pegar mulher? Porque ele tem autoestima alta, ele não tinha esse negócio do me aceita que eu sou gordo, eu sou gordo e pronto, e ele se orgulhava disso, e ele te dava uma barrigada. A barrigada do inonho, que eu até zoei isso outro dia, que a mulher, muitos moleques não pegou a referência. Mas inonho? Agora, hoje eu vi... Acho que fosse o Rodrigo Maia. Hoje foi lançado esse negócio de virar lei, a gordofobia virar um... Hoje, crime. Hoje não virou, quer, né? É, hoje, não, não, o que aconteceu hoje é que vários jornais deram a notícia, a mesma notícia. A mesma notícia. Ou seja, o gabinete do ódio dele. É o gabinete do ódio dele. Não, porque tiraram dos moleques o direito de revidar. Eu sempre falo isso. Eu falo, você tem o direito de revidar, é o seu direito divino de revidar. Então, se alguma coisa te deixou puto, revida. Você não pode revidar com chororô. E é justamente quando você retira o direito de revidar do moleque, é quando ele começa a se amansar e a chorar. E virar um frouxo. E virar um frouxo. E é literalmente isso que tá acontecendo. Tá ligado? Então o moleque fica naquela de... O moleque aceita aborto. De boa. Ele aceita... Porque na cabeça dele é tipo assim, mano, peraí, eu tô tirando um problema. Ele esquece o... Tipo assim, eu sou um cara que vejo isso como assassinato. Tá ligado? Pra mim, quem tem que dar a diretriz é o médico. Se a comunidade médica sentar e disser assim, negão, é o seguinte, a partir desse ponto aqui, daqui pra cá, é um ser humano. Porque hoje a discussão tá no tipo assim, ah, então quando você bate punheta também, você tá abortando. Não, calma. Tá ligado? Então daqui pra cá, tal. Só que pro moleque, o que estão vendendo pra eles é o seguinte, pô, então tá a pampa, mano. Porque é um problema a menos. Porque casamento vai ser horrível. Porque essa mulher vai te fazer um inferno. Por aí, eu vou te contar uma coisa. Tem uns homens que... Porque quando é uma feminista, tá tranquilo. Mas quando é um homem que te vende isso... Mas ó, cuidado, hein, cara. Porque hoje em dia, a comunidade médica, científica, tá falando o que pagaram pra falar, às vezes, né? É. E aí o cara pode... Virou religião um pouco. Nem isso, é. Vou te falar esse negócio do homem que tá tão frouxo, o moleque que tá falando frouxo. Eu vi uma história que, conversando com o pessoal da... Com as meninas daquela vez que a gente fez aquele café a pastilho. Cara, é inacreditável. Ela me contou o seguinte, Arthur. Quando teve negócio na comunidade, o problema da renda, muita mulher saiu pra trabalhar. Aí o cara falou, beleza, vou ficar em casa. Porque houve essa inversão, o feminismo. Chegou lá, o cara achou legal. Porque favoreceu as canais, como você fala, né? Ela falou, pô, que bom. É o feminismo pra trabalhar. Ótimo pra canais. Aí a mulher não arrumou emprego. Então o que ela falou assim, Arthur. Se acontece hoje, a mulher vai se prostituir por 10 reais com o marido sabendo em casa. Eu falei, cara, o que é isso, cara? E o cara não faz nada? Não, porque pra ele tem o conforto. Não tem nem bril, né? Eu falei, o cara não tem bril, velho. Saber que a mulher tá se prostituindo, cara. Mas é por isso que eu falo que não pode ser usado... Muita gente usa o termo lavagem cerebral. Lavagem cerebral seria se fosse do dia pra noite. Tipo, uma coisa que eu falo que é lavagem cerebral foi as máscaras. Porque não foi uma coisa gradual e não foi uma coisa com lógica. Foi uma coisa tipo, irmão, faz, tu vai morrer, ou faz e não sei o quê. E aí funcionou. Isso foi lavagem cerebral. Foi muito rápido. Foi coisa de semanas, já era. Tipo, mano, você saia sem máscara, nego, parecia que você tava com a arma, tá ligado? Então isso funcionou. Agora, nesse outro caso da frouxidão, eu acho que tá vindo aos poucos. Eu acho que tá vindo mais dessa coisa do, ó, você não precisa mais cuidar de você, entendeu? Você não precisa mais cuidar de você, todo mundo tem que gostar. Só que a vida real não é assim. Isso funciona pro influenciador. Sim. Tá ligado? O influenciador vender isso, funciona. O cara, aquela, você vê muito esse pessoal, que é igual, e isso tá rolando em muitas áreas, que assim, não pode falar só do cara que, ah, mas tem aquela gordinha que tal, e ela mostra isso e tal, não sei o quê, ela é feliz com o corpo dela. Pô, que maravilhoso. Ok. Mas, meu irmão, é igual aquela coisa, ah, vai ter gorda na praia. Eu lembro que a gente tava em, a gente tava em Bertioga. Sempre teve. A gente tava em Bertioga, saiu esse bagulho. Ah, que vai ter gorda na praia, aceita. Aí eu falei assim, minha filha, eu tô aqui uma semana em Bertioga, ainda não vi as magras, tirando minha esposa. Minha linda é a única magra aqui. E tamo junto, tá ligado? Eu não tô... Ninguém tá reclamando. Ninguém tá reclamando. E elas tão uma pampa aqui. Mas o curioso é isso, eles tão enrijecendo as mulheres e afrouxando os homens. E afrouxando os homens. Quer dizer, é uma inversão clara da postura natural do homem. Esses dias eu fiz um tweet zoando isso, não sei se vocês já viram o novo trailer do Thor. É Thor, amor e não sei o quê. Amor e trovão. Que o Thor entrega o martelo. Porque eu falo que tem a Thora, que é a mulher do Thor. Aí eu falei assim, falei, mano, tô inconformado com essa Thora. Porque assim, pra mim, alguém que vai segurar o Mjolnir, tem que ter... Mjolnir é o martelo do Thor. Tem que ter pelo menos 40 de braço. E me trazem a mina magrinha, que teve... Eu acho que ela ficou doente, tanto que ela foi pra Asgard, porque ela fica doente. Tá ligado? E a mina magrelinha segurando o Mjolnir, falou, mano, não dá, tudo bem, ela pode ser... É um empanheiramento. Ela pode ser a portadora. Em contrapartida, você tem as princesas da Disney tudo braçudona. O cara não devia ser o contrário? Tá ligado? A mina... Então... Obrigado.